Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Vem Glória Inscrito Vem Glorioso dá like antes do vídeo carregar Galerinha, seguinte, hoje trago para vocês aqui pela primeira vez Um box mostrando um dos novos equipamentos que teremos aqui para o canal Eu nunca fiz nada assim aqui no canal, é a primeira vez que eu trago aqui um box Mas eu achei bacana mostrar a vocês o que está sendo acrescentado de melhor O que está sendo melhorado aqui no canal Então sempre que tiver uma novidade como essa eu irei fazer um box também Bom, hoje temos aqui um box do nosso novo microfone, isso aí Foi um investimento um pouco caro, ele ficou um pouquinho mais de R$600 junto com todos os equipamentos Mas eu acredito que vai valer muito a pena para ter uma qualidade melhor de áudio Largar aqui o famoso lapela, é isso mesmo Então é isso pessoal, essa aqui foi a embalagem do microfone Vamos abrir aqui e ver o que é que veio nele Espera aí só um minuto Deixa eu pegar aqui minha faquinha Espera, travou Aê, agora sim Vamos ver por onde é que eu vou abrir isso aqui para não rasgar, não danificar a caixa Corte cirúrgico hein Jeff, corte cirúrgico Acho que isso aqui foi embalado para mandar para a guerra, não é possível É, eu acho que eu consegui abrir aqui Agora vamos ver o que é que veio Bom, primeiro, a primeira coisa que temos aqui Cara, eu vou tirar o papel, o plástico bolha aqui para ficar melhor de visualizar Ok, esse daqui é o Pop Filter Ele vai dar uma melhor qualidade para o áudio, vai evitar os P's e os B's e não vai deixar aquele áudio com muito vento, muito sopro Isso aqui é indispensável para quem está utilizando o microfone condensador Então, uma das primeiras coisas que veio foi o Pop Filter Bom, logo em seguida aqui temos a caixa do microfone É um Arcano Black Já já vamos abrir aqui essa caixa e ver o que é que tem aqui dentro Claro, um microfone né Jeff Mas vamos aqui ao... A caixa maior que tem aqui É, tem mais coisa pessoal, não foi só isso não Esse daqui é um braço articulado Isso mesmo, é um braço articulado de mesa Ele vai facilitar muito com ele Eu vou poder ter uma mobilidade melhor aqui na hora das gravações Quando eu quiser mexer o microfone eu vou ter uma facilidade melhor Então, um braço articulado era indispensável Tinha a opção mais barata, onde eu poderia pegar um tripé para apoiar o microfone Só que teria problema, o tripé poderia pender para um dos lados e cair Já pensou? Iria atrapalhar toda a gravação Então, eu optei pelo braço articulado E eu acho que ele vai servir muito bem Bom, vamos abrir essa caixa aqui e vamos ver o que é que tem aqui dentro Saindo da jala o mostro Quer dizer, tá saindo da caixa o mostro Opa, e tá aqui Tá aqui o braço articulado Pera aí, deixa eu tirar aqui Assim que terminar aqui esse unboxing eu vou montar tudo e mostro a vocês quando tiver tudo pronto Bom, esse daqui é o braço articulado Não vou mexer nele agora, vocês já podem ver muito bem aí como ele é Vou montar já já e mostro a vocês como ficou Vamos botar ele aqui no lado Vamos ver se tem mais uma coisa aqui nessa caixa Pera aí, eu acho que tem uma bolsa aqui dentro ainda Ah, tá aqui Esse daqui provavelmente é a base onde eu irei colocar Pera aí, rasgar para ficar mais fácil para vocês visualizarem né Que é isso Jeff? Ajuda filho Bom, esse daqui, vamos ver se dá para focar mais aqui a câmera vai Isso aí Bom, esse aqui é o apoio Que eu irei colocar na base da mesa, acredito eu que seja assim Daqui a pouco eu vejo como funciona e mostro a vocês como ficou Também veio aqui, tirar do plástico para ajudar né Também veio aqui a base onde iremos apoiar o nosso microfone Basezinha simples Apoio aqui de pressão Beleza E agora vamos abrir aqui a caixa principal Claro Que é a caixa do nosso microfone Arcano Cara, eu estou muito ansioso Eu quero ver como vai ser a qualidade desse microfone Tantã O que será que tem aqui? Rapaz, tem bastante coisa pelo que eu posso ver Primeiro veio aqui essa bolsinha com o nome Arcano E vamos ver o que tem dentro né O que veio dentro dessa bolsinha Foi esses microfones aqui que também são da Arcano Esse foi um brinde da loja Eu achei bacana É um fonezinho simples mas Só por ser um presente já é legal Ele veio também aqui com algumas borrachinhas Bacana Vamos botar ele aqui de volta na bolsinha E a bolsa é bonita também cara Temos aqui a espuma do microfone condensador E a próxima peça que veio aqui Junto com esta caixa foi Isso aí Essa aqui é a base principal que irá sustentar O microfone Arcano Exatamente Essa aqui é a base Ela é conhecida como Aranha Isso mesmo Aranha Bom, beleza Já conhecemos a Aranha Vamos ver o que mais temos aqui Temos aqui O cabo do nosso microfone condensador Arcano Que é um cabo USB Isso é muito bom Vai facilitar a minha vida Não vou precisar de um dispositivo Para conectar apenas meu microfone condensador Isso é bem bacana Então vamos botar o cabo dele aqui E temos aqui o principal né gente O nosso querido microfone condensador da Arcano Isso mesmo Agora poderemos ver aqui como é esse microfone Bora abrir essa pochete Será que tem pedra aqui dentro? Tomara que não hein E aqui está o nosso microfone condensador Arcano Black 01 Bom, então é isso pessoal Acredito que já mostrei tudo o que tinha que ser mostrado aqui dessa unboxing Agora eu irei montar todos os equipamentos e já já volto mostrando os testes desse microfone E comparando ele com o áudio do microfone de lapela, beleza? Então espera aí que o Jeff já vem Bom pessoal, estou de volta e como vocês podem ver já está tudo montado aqui O microfone condensador está pronto para ser utilizado Nesse momento estou utilizando esse áudio aqui do microfone de lapela Estou falando um pouco mais próximo agora para vocês identificarem que realmente é de microfone de lapela E está aí Esse é o áudio do microfone de lapela E agora irei mudar para o áudio do nosso microfone condensador da Arcano Bom pessoal, esse daqui é o áudio do nosso microfone condensador da Arcano Espero que ele esteja com qualidade superior ao microfone de lapela que a gente usa há tanto tempo Eu ainda não faço ideia como ele está Então comentem abaixo aí o que você achou da diferença do áudio do nosso microfone de lapela para o microfone condensador Espero que esteja bem melhor Então é isso, vou ficando por aqui Nos vemos em Halcyon Fold Tchau